Nós cumprimos quatro mandados de busca e apreensão expedidos pelo juízo da 4ª Vara Criminal. Esses mandados foram cumpridos em residências de investigador e delegado que à época estavam vinculadas à Delegacia de Proteção do Meio Ambiente. As investigações de nossa parte começaram a partir de uma denúncia que citava acertos naquela delegacia e especificamente mencionava um fato que teria ocorrido proximamente à data. A primeira operação gerou a apreensão do celular do empresário que indicou ou confirmou que os fatos poderiam ter acontecido. Isto é, havia lá uma notificação da delegacia. Nós constatamos que a notificação em questão não foi registrada formalmente e, portanto, condizia com a informação de que havia sido usada a notificação para buscar um acerto com o empresário. Em dias subsequentes, nós verificamos que um funcionário do posto foi levado até a delegacia e lá ficou retido por cerca de seis horas enquanto era contactado o empresário e, a partir daí, teria havido, então, a solicitação de R$ 50 mil para acertar toda a situação, dos quais teriam sido pagos R$ 10 mil. A razão pela qual nós fizemos o cumprimento nesta data decorre do fato de que nós estávamos analisando os materiais que haviam sido apreendidos na primeira operação e isto demanda tempo e, com a análise daqueles materiais, nós levamos as informações à justiça para obter da quarta vara criminal o mandado de busca que foi cumprido hoje. Aprendemos cerca de R$ 30 mil em dinheiro, mais R$ 1.000, além de pendrives, HDs, notebooks e tudo isso vai ser analisado para a finalidade da apuração deste fato e, eventualmente, de outros fatos. Aprendemos cerca de R$ 1 mil.